Ampara Animal promove evento em prol da adoção de bichinhos no Shopping Marketplace O Shopping Marketplace e a Ampara Animal, Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados, realizam o próximo evento de adoção de cães e gatos como parte do calendário de ações da organização, que tem como missão transformar a realidade de cães e gatos desamparados no Brasil. O evento será no dia 3 de junho, na área externa do pisiotérreo do Shopping, das 10 às 17 horas. A entidade, que é uma organização da sociedade civil de interesse público e ajuda a disseminar a importância da causa animal, une forças com o empreendimento para promover a campanha de adoção em prol de animais que estão à espera de um novo lar. Para adotar um dos 15 cães ou 10 gatos que estarão no local, é muito simples. Basta apresentar o documento de identidade, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade emitido pela instituição. Serviço Eventos de adoção no Shopping Marketing Place Data 3 de junho de 2017 Horário Das 10 às 17 horas Local Shopping Marketing Place, área externa do pisiotérreo, próximo à loja Ludic et Badrin. Endereço Avenida Doutor Chucre Zaidan, 902, Vila Cordeiro, São Paulo O que é 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 o que